Oi gente, tudo bem? E eu tô de volta pra falar sobre a Glamboxy de fevereiro, que é a edição Glamboxy Red Carpet, que é essa caixinha aqui, ó, que comemora os 10 anos de Glamboxy, gente, já são 10 anos. E a Glamboxy, inclusive, trouxe algumas novidades no último mês, né, que eu não sei se todas já estão sabendo, né, mas uma dessas novidades é a Glam Bag, né, que é um novo formato de assinatura pra quem já é assinante, tá, da caixinha da Glamboxy, agora você tem a possibilidade também de assinar a Glam Bag, que é uma necessaire que você vai receber todo mês na sua casa, com até 5 produtinhos, tá, que somam aí mais de 100 reais. E qual a diferença da caixinha pra Glam Bagy, né, quando a gente assina a Glamboxy, a gente assina a caixinha da Glamboxy, que é essa edição aqui que a gente recebe todo mês na nossa casa, e na caixinha você pode receber até 7 produtos que somam aí cerca de 220 reais. Já a Glam Bagy, você pode receber até 5 produtos que somam cerca de 100 reais. É, ou seja, né, se você assinar as duas edições, né, porque por enquanto ela tá disponível somente pra assinantes, então se você assinar a caixinha mais a Glam Bagy, você vai ter aí uma assinatura de menos de 100 reais, e pode receber aí cerca de 320 reais, e cerca de 10 a 12 produtos por mês. Se você ainda não é assinante da Glamboxy, eu vou deixar um cupom de desconto aqui na tela, tá, que é o cupom da IGAM, e ele também vai ficar aqui no box de descrição do vídeo, que também tem um link, tá, que é só você clicar e você vai direto pro site da Glamboxy já com o cupom inserido pra você poder fazer a sua assinatura. Esse cupom aqui, ele dá 10 reais de desconto no plano mensal, 30 reais de desconto no plano semestral, e 80 reais de desconto mais brinde no plano anual. Essa semana, tá, a Glamboxy, ela tá dando de brinde um hidratante corporal da Natura, e mais uma água prebiótica da 2112. Esse cupom, ele também é válido lá pra loja online da Glambox, tá, que é o glambox.com.br barra loja, então se você usar o cupom da IGAM na finalização da sua compra, você ganha mais 5% de desconto nos produtos, tá, em qualquer produto, além do desconto que normalmente, né, que as assinantes já recebem lá na loja. Então quando você compra lá, tá, toda assinante, ela tem até 60% de desconto normalmente na loja, de mais frete grátis, porque você pode escolher receber os seus produtos junto com a sua caixinha do próximo mês, tá. E sendo assinante da Glamboxy, lá dentro da área de assinatura, você tem a chance de poder assinar também a Glambag, tá. E a Glambag, no plano anual, ela tá saindo por R$34,90 por mês. Mas agora que eu já falei das novidades, vamos para os produtinhos da caixinha, que eu sei que é o que vocês querem ver, né. Olha só, deixa eu mostrar os produtinhos que vieram esse mês, nessa edição, olha só. E eu vou começar por esse tônico capilar aqui que eu recebi, que é o Bioscalp, da Biosente. Ele é uma embalagem, um spray, que tem 120ml, tá, e ele é voltado pra cabelos oleosos com caspa ou queda capilar. Eu não tenho cabelo oleoso, mas eu costumo usar tônico capilar, né, pra fortalecer o couro cabeludo, né, principalmente pra ajudar no crescimento dos fios. Eu gostei porque esse produto aqui, ele tem ativos bem legais na fórmula, olha, ele tem óleo de rosa mosqueta, jaburandi, calêndula, aloe vera, vitamina E e depantenol. Além de ser um produto vegano e também não testado em animais, tá. E esse tônico capilar aqui, vocês sabem como ele usa, como se usa, né. É só você borrifar um pouquinho no seu couro cabeludo, né, depois de enxaguar, né, de lavar o seu cabelo. E aí você deixa ele nos fios agindo, tá, e não precisa enxaguar. Esse produtinho aqui, essa embalagem eu encontrei na internet aí por mais ou menos R$48,90. E eu recebi também um tônico facial da Trude, ou Trude. É uma embalagem de 120ml, tá, e é um produtinho pra ser usado depois da limpeza da pele, né. Eles dizem aqui que o tônico facial, ele ajuda a normalizar o pH da pele sem agredi-la, né. Eu só senti falta, assim, de ativos, né, que eles destacassem ativos aqui na composição. Porque eu vi aqui na composição que tem água, glicerina, ácido cítrico. Mas não achei nada, assim, que justificasse o preço desse tônico facial que eu encontrei aí na internet, tá, por cerca de R$83,00. Mas depois eu vou testar esse produtinho aí pra ver como ele funciona na minha pele. E outro produto que veio na minha caixinha esse mês foi esse sabonete líquido facial aqui da Ravena. É uma embalagem de 60ml, tá, e é um sabonete que promete limpar e remover as impurezas sem ressecar. Principalmente porque ele tem ácido hialurônico na composição, né. O ácido hialurônico é um ativo hidratante, né. Então quando você limpa a pele, ele faz esse papel de não deixar ela ressecar muito depois da limpeza, né. E eles dizem aqui que é um sabonete indicado pra todos os tipos de pele, tá. E pode ser utilizado diariamente. Eu encontrei essa embalagem aqui à venda na internet por R$51,70. E temos produtinho da Glam Beauty esse mês, gente. Veio um produtinho aqui, ó. Pra quem ainda não sabe, a Glam Beauty é a nova marca de skincare da Glambox, tá. Ela foi lançada recentemente. Inclusive essa semana eu postei lá no Instagram sobre alguns produtinhos, tá. E esse aqui é o Glam Nutri, que é um gel hidratante facial com CBA amazônico, tá. É uma embalagem de 60 gramas. O que é o CBA amazônico, né. O CBA, ele é uma alternativa, né, brasileira, tá. 100% brasileira. Que é uma alternativa ao CBD, né. Que é o Cannabidiol, que ainda é um ativo proibido aqui no Brasil, tá. O CBA, ele é um blend de óleos amazônicos, tá. Ele leva principalmente óleo resina de copaíba e óleo de semente de maracujá, né. Que tem propriedades anti-inflamatórias e também ajuda no relaxamento e no bem-estar. Então ele é como se fosse uma alternativa, né. Com os mesmos efeitos do Cannabidiol pra pele. Só que de forma legalizada, né. Um ativo que a gente tem aqui no Brasil. E esse gel aqui, hidratante facial, ele tá à venda lá na loja da Glambox. Por R$ 59,90 pra quem não é assinante, tá. E por R$ 35,94 pra quem é assinante da Glambox. E eu recebi também, gente, um produtinho maravilhoso da Natura. Que foi esse creme sorbet aqui para o corpo. Com nutrição prebiótica de manga rosa e água de coco. Essa é uma embalagem menorzinha, tá. É a versão menor dela de 50ml. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. É uma embalagem que cabe aí tranquilamente, né. Na bolsa, na necessaire, pra levar principalmente no verão. E por que esse hidratante aqui eu tô chamando ele de maravilhoso, gente. Porque além da nutrição prebiótica, né, ele tem efeito ultra refrescante. Ou seja, ele deixa aquela sensação geladinha na pele, né. E ajuda principalmente a acalmar e aliviar aquela sensação, né, de calor na pele. Inclusive você pode deixar ele guardado na geladeira, tá. Pra sempre que você precisar ou quiser usar, ele dá aquele efeito geladinho, né. Potencializar esse efeito geladinho na pele. E por ser um hidratante de nutrição prebiótica, né, o que que é isso, né. O prebiótico, ele alimenta as bactérias boas da nossa pele, né. E com isso ajuda ela a ficar mais protegida. E também evitar as bactérias ruins, que são aquelas que causam, né, alergias e inflamações na nossa pele. E ele é indicado pra todos os tipos de pele, porque ele promete se adaptar às necessidades que cada uma tem, tá. E também é ótima pra ser usada depois do banho de mar e de piscina, porque ele ajuda a recuperar a pele. Gente, ele tem um cheirinho maravilhoso, assim, que vocês vão amar quando experimentar. E essa versão aqui de 50ml é a embalagem, tá. Eu encontrei ela na internet por R$21,99. E eu recebi também um antitranspirante aerosol, que é o Rexona Clinical, né, que todo mundo já deve conhecer. Esse aqui é uma versão, ó, que promete três vezes mais proteção, né, 96 horas de proteção. E é uma embalagem, ó, de 150ml, aquela embalagem maiorzinha, né, do desodorante, que eu encontrei aí na internet, tá. Venda por cerca de R$16,90. Então, nessa edição, que foi a caixinha de fevereiro da Glambox, eu recebi um total de seis produtos, tá. Que são esses aqui, que deram um total, tá, um valor total de R$282,00, tá. Então, passou bem o valor da assinatura, né. Então, se você ainda não assina a Glambox e quer receber todo mês na sua casa uma caixinha cheia de produtinhos de beleza, é só usar esse cupom aqui, que eu vou deixar aqui na tela, tá. Que é o cupom da E-Glan, pra ganhar até R$80,00 de desconto na sua assinatura. E tem também o linkzinho aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá. Que te leva lá pro site da Glambox, já com o cupom inserido. Mas, então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá. Se curtiram, não deixem de dar aquele joinha bacana aí embaixo. Se inscreve também aqui no canal pra não perder os próximos vídeos, tá. E me sigam também lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela, que é o arroba da Ene Calmon. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.